Estimados amigos, camaradas, já que não os pode dar um abraço, uma saudação em nome do nosso partido, por vossa intermédio a todos os comunistas do litoral alentejano, com a certeza de que nestes tempos complexos e difíceis não deixaste de cumprir com o papel que sempre cabe a um partido como o nosso. O nosso partido não deixou, em momento nenhum, de responder ao agravamento da situação económica e social que o grande capital ampliou, aproveitando o pretexto da epidemia para aprofundar a exploração e tirar vantagens à custa dos trabalhadores e das dificuldades do povo. Enquanto alguns se refugiaram no confinamento institucional, nunca deixamos de estar onde era necessário, junto dos trabalhadores, das populações, nas instituições, cumprindo o nosso dever de defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo, ora com a denúncia que se exigia, ora com a proposta de solução para os problemas, mas também resistindo e apelando à resistência e à luta para que a injustiça não fizesse caminho. Estivemos lá onde era necessário para denunciar todos os aproveitamentos dos que procuraram impor o arbítrio e o abuso nas relações de trabalho. Estivemos lá identificando os problemas com que se defrontam os trabalhadores, o povo, os micro, pequenos e médios empresários, os pequenos e médios agricultores, os pescadores, os estudantes, os homens e as mulheres da cultura. Estivemos lá a propor soluções para os problemas locais e nacionais, fosse na Assembleia da República, no Poder Local ou no Parlamento Europeu. Estivemos lá quando foi o tempo de agir, de intervir e de lutar. A ação, intervenção e luta tão para mentes a que o coletivo partidário soube dar respostas necessárias não se deixando paralisar, nem pelo temor, nem pelas limitações que nos quiseram impor, tomando todas as medidas que a vida exige. Reiteramos, por isso, a saudação a todos vós e daqui queremos reafirmar que, como sempre, nas horas boas e nas horas más, é neste partido quase centenário o Partido Comunista Português que podem confiar. Este partido está aqui porque é preciso continuar na linha da frente, na luta por uma vida melhor, tendo como horizonte a construção de um Portugal com futuro. Este partido aqui está porque é preciso reforçar a luta com a ampliação da nossa ação, desde logo para que sejam asseguradas as condições sanitárias e clínicas capazes de garantir a saúde às populações. Sim, é preciso continuar a agir para salvaguardar a saúde e a vida dos portugueses. Para isso, apresentámos um plano de emergência para reforçar o Serviço Nacional de Saúde que queremos e tudo vamos fazer para ver concretizado. Sabemos que os grupos económicos que se dedicam ao negócio da doença estão cada vez mais empenhados em denegrir o SNS e em o desacreditar. O seu objetivo é criar condições para assegurar o florescimento do seu negócio. Recentemente, o país assistiu a mais uma demonstração de cinismo político, agora em torno das dificuldades de acompanhamento da evolução do Covid-19 na região de Lisboa e Valdotejo, por parte da Autoridade Nacional de Saúde. Alguns, todos com ligação ao PS e ao PSD e ao CDS, partidos que ao longo dos anos nada fizeram no governo para contrariar o esvaziamento da estrutura de saúde pública, desvalorizando o seu papel no controle sanitário em Portugal, vêm agora, a partir de uma situação já expectável, pôr em causa todo o trabalho que tem sido realizado, até hoje no combate ao surto epidémico no nosso país, por parte das estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de não declarado, o verdadeiro objetivo da crítica é o mesmo de sempre desde o início da epidemia. Desvalorizar a importância que o SNS tem tido no combate à epidemia, questionar a sua existência no futuro e transferir para os grupos monopolistas da saúde a responsabilidade da prestação dos cuidados de saúde. Nós sabemos que estão mais expostos à doença aqueles que são obrigados a trabalhar em condições de segurança e saúde degradadas. Por isso, nos temos empenhado também na exigência das medidas de melhoria das condições sanitárias designadamente nas empresas, área em que se impõe reforçar as medidas de prevenção e mitigação da doença, ao mesmo tempo que se impõe, neste quadro epidémico, fazer a todos os níveis a pedagogia da necessidade da proteção e garantir a promoção da dinamização da atividade económica e social, cultural e desportiva, do lazer e o convívio fundamentais para a vida, a saúde e o bem-estar. Mas há outros e não menos graves problemas surgidos no desenvolvimento do surto epidémico e do aproveitamento que dela fez e está a fazer o grande capital no domínio dos direitos, dos salários, impondo a lei da selva nas relações de trabalho e que serão agravados se não houver resposta que se impõe para a develar. Sim, neste período, o capital aproveitou a maré e o que temos visto são dificuldades em cima de dificuldades transferidas para cima das costas dos trabalhadores. Redução dos salários, alterações unilaterais dos horários, imposições de férias forçadas e retirada de direitos, mas também de outras camadas da população, onde pesa a liquidação da atividade de milhares de micro e pequenas empresas. Temos afirmado que no combate ao vírus nem um direito a menos e isso significa que é preciso impedir a destruição da vida daqueles que perderam o emprego, o seu salário, perderam direitos individuais e coletivos. No orçamento suplementar, há pouco tempo aprovado, o PCP fez o que se impunha. Apresentou propostas para ultrapassar os seus limites e insuficiências, desmascarou os objetivos das forças reacionárias e a demagogia que os acompanha, bateu-se até ao fim para que não se desperdiçasse nenhuma possibilidade de concretizar avanços. A convergência entre PS e PSD em dezenas de normas do orçamento suplementar e a aprovação da proposta do governo e na rejeição da larga maioria das propostas que o PCP apresentou deixa o orçamento suplementar sem a resposta necessária à gravidade da situação. Responder com urgência às situações de emergência. Mas o país precisa de um maior folgo com uma política alternativa que tenha como eixos estratégicos a produção nacional, combatendo o déficit agroalimentar, produzindo cá o que nos obrigaram a comprar lá fora. Desenvolver a indústria, mesmo a questão do déficit demográfico, tão sentido aqui na região do Alentejo, não tem uma solução duradoura enquanto não se desenvolver a nossa produção nacional, a nossa indústria, a nossa agricultura. E isto, naturalmente, é inseparável da valorização do trabalho e dos trabalhadores, os seus salários e os seus direitos. Desenvolver a economia apoiando as pequenas empresas, a agricultura, os pequenos produtores. Criar infraestruturas e serviços públicos de qualidade, desde logo o Serviço Nacional de Saúde. Tributar os lucros e os dividendos dos que ganham milhões, em particular os que se põem ao fresco nos offshores e paraísos fiscais. Dinheiro ganho cá, cá deveria ficar e não ir para o estrangeiro apenas numa operação financeira. e também a necessidade de combater a corrupção. Agora, está aí na atualidade o caso do banqueiro e uma situação do banco, do banco novo ou do novo banco. O problema, naturalmente, há responsabilidades individuais, mas não se procura encontrar um bode expiatório porque a culpa é do próprio sistema. aconteceu no BPN, no BCP, agora no novo banco, sempre, mas sempre, em que o capital monopolista pode determinar, as consequências são estas que nós estamos a verificar. do BPN, 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 Camaradas e amigos, sabemos que hoje existem imposições e limitações impostas pela União Europeia. Neste quadro da pandemia, falam agora em milhares de milhões que vão ser mandados para cá. Não falam das condições que nos vão impor. Vão definir o como, para quê e para quem. Mas, nessas contas, nunca colocam os prejuízos, as perdas que o país sofreu com a moeda única e com o mercado único. E, por isso, nós consideramos que esses verbas que podem vir da União Europeia são fundamentais para aplicar onde os portugueses pensem aplicá-lo, designadamente no nosso desenvolvimento, designadamente nos nossos fatores de produção, na nossa economia. Aí, sim, funcionarão como um bom resultado. Não nos querem impor, como já estão a impor, medidas que voltam, através àquela cega rega da necessidade de alterar a relação laboral e até com uma novidade que é a tributação por impostos europeus no nosso país. Isto significaria, camaradas, que nem no plano fiscal nós poderíamos afirmar a nossa soberania, tendo em conta que a União Europeia é que determinaria os impostos em Portugal a serem consequentemente recebidos pela própria União Europeia. É inaceitável esta visão. É preciso também aqui defender a nossa soberania, decidirmos nós dos impostos que devem ser pagos aqui. Camaradas e amigos, mais uma vez, a questão da luta dos trabalhadores vai ser fundamental. Uma luta dos trabalhadores em torno dos seus salários. Muitas vezes dizem, mas vocês votaram contra aquele orçamento suplementar? Porque a nossa resposta é clara. É que, com o lay-off, por exemplo, ao fim do ano, um trabalhador perderá três meses do seu salário. Quando se tenta impor que os despedimentos possam ser sustidos desde que o Governo pague, é inaceitável, camaradas. Pagar para não despedir nos próximos dois ou nos próximos seis meses. Mas despedir na mesma. Quando nós verificamos que, por exemplo, em relação a direitos como os horários de trabalho, têm sido vir empendiados sistematicamente, quando olhamos para outros setores e outras camadas, como os micro, pequenos e médios empresários, milhares que não sabem o que é que há de fazer à sua vida, porque não existem medidas de apoio no orçamento suplementar suficientes para evitar a sua ruína, então nós consideramos que, a par da luta dos trabalhadores, é fundamental que estes setores de pequenos e médios empresários, de pequenos e médios agricultores, estejam com os trabalhadores com a sua luta, lutando também pelos seus direitos. Sim, o quadro é difícil, é complexo. Mas nós, este partido, à beira de fazer cem anos, cumulando o seu centenário, olhando para toda a sua história, camaradas, nós que neste momento temos preocupações legítimas, alguém pensa que este partido teve uma vida fácil? Em cem anos, quantas vezes, quantas vezes não anunciaram o fim deste PCP? Quantas vezes não procuraram pela perseguição, pela repressão, pela tortura, quebrarmos o ânimo, quebrarmos a confiança? Foram muitas as gerações de comunistas que deram a cara à luta, resistiram e, às vezes, dedicaram a sua própria vida. Pois hoje, camaradas, a situação é difícil, é complexa, mas não há razão nenhuma para nos sentirmos travados neste grande objetivo de, sempre, mas sempre, estar do lado de quem trabalha, de quem trabalhou, sempre do lado certo, do lado dos trabalhadores e do povo. E é neste quadro que nós temos de responder às exigências que nos estão colocadas, particularmente no 21º Congresso, que se vai realizar em finais de novembro, com todas as tarefas que aí estão colocadas, como característica tão própria do nosso partido, diferente de todos os outros partidos. Nos outros partidos, os congressos, o chefe, ou o candidato a chefe, agarra numa moção intocável, que coloca ao Congresso, vota-se a moção, elege-se, o elege-se o... Eu não sei como é que eles chamam, mas pode ser o presidente, ou pode ser o secretário-geral, ou pode ser o que for, mas o senhor, da verdade absoluta, com a sua moção impecável impecável e intocável, que depois decide quem é a direção. Neste partido é diferente. Desde o militante de base, o militante do quadro intermédio, o dirigente, todos nós, camaradas, procuramos dar a nossa contribuição, às vezes à nossa maneira, às vezes de uma forma singela, mas é um esforço coletivo de envolvimento de todo o coletivo que é necessário fazer para o êxito desse mesmo nosso Congresso. É por isso... É por isso que é preciso fazer um esforço para dinamizar a vida do nosso partido, reunir nos diversos níveis, nas direções regionais, nas conselhias, nas freguesias, nos setores pacíficos, temos sempre que dar uma nossa contribuição nesse processo de discussão das teses, resolução política, a par da eleição da direção. É uma tarefa exigente e que está colocada na ordem do dia a partir do desenvolvimento da luta dos trabalhadores e do povo, a partir da ação da nossa iniciativa, da festa do avante, de tantas e tantas iniciativas que temos pela frente, resultantes designadamente do centenário do nosso partido, que aqui estamos para conseguir concretizar estes objetivos e comemorar o centenário do PCP, encontrando na sua história, na sua luta, lições e ensinamentos para o presente e para o futuro. E é olhando para a sua história, para a nossa luta, num percurso de avanços e recuos, com o nosso projeto, o nosso ideal comunista, sempre com os trabalhadores e o povo que aqui estamos prontos para ir à luta. Camaradas e amigos, os ventos que sopram não estão de feição. Quantas vezes isso não nos aconteceu, como disse. E, no entanto, resistimos e lutamos e avançamos com confiança. Sim, camaradas, nós costumamos dizer que temos de fazer boa cara ao mau tempo. E seremos sempre fustigados por os ventos que não estão de feição. Mas estes ventos encontrarão sempre o nosso rosto e nunca às nossas costas, porque esta causa, esta luta, este projeto de transformação da vida e da sociedade há de sempre estar presente na nossa luta, na nossa resistência, na nossa confiança. Confiança é a palavra certa. Viva o Partido Comunista Português! 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 Viva o Partido Comunista Português!